Tem alguma comida que te traga uma boa memória afetiva, uma confraternização com os amigos ou uma lembrança em família? Eu sou a Renata Sakamoto e hoje você vai conhecer um lançamento que vai te deixar com água na boca. Conheça o lançamento que traz esse sabor tão amado pelos brasileiros na versão sopa funcional para substituir suas refeições de forma prática e saudável. Chegou a NutriSoup sabor caldinho de feijão com bacon, sua nova alternativa para acompanhar uma dieta nutritiva e saudável sem abrir mão do gostinho afetivo. Preparada com feijão preto, aroma de bacon e os temperos incríveis do caldinho de feijão. Abrace os momentos marcantes do seu dia com o sabor da NutriSoup Caldinho de Feijão com Bacon. Hum, que delícia, gente! Maravilhosa! E além de tudo, ela é prática, né? Então, só misturando com leite quente ou água quente, você em 3 minutinhos tem ela prontíssima. Mas vamos falar um pouco sobre as propriedades desse novo produto? Como vocês viram, a família NutriSoup aumentou com esse novo sabor caldinho de feijão com bacon. Ela tem todas as propriedades das outras NutriSoups também, porém é sem glúten e vegetariana. Sim, vegetariana, gente! Então, embora tenha no rótulo o bacon, ele é somente um aromatizante do bacon, podendo sim ser oferecido para pessoas que buscam refeições vegetarianas. Então, ela é uma nova opção de mais um substituto parcial de refeição salgado para você oferecer nos nossos espaços, como cliente premium, clientes do modo geral, uma opção vegetariana e ainda sem glúten. Ela tem 23 vitaminas minerais, 18 gramas de proteína, aproximadamente 200 calorias, podendo substituir até 2 refeições ao dia. E galera, as vendas já estão disponíveis! Então, entra no site do My Herbalife e garanta a sua agora, lembrando que é uma edição limitada. Então, avisa também os seus clientes para eles garantirem a deles. Bom, eu já garanti o meu. E o produto por si só já é muito bom. Porém, como a gente gosta de receita, a gente gosta de inovar, eu trouxe para vocês aqui 4 receitinhas deliciosas que vocês vão acompanhar comigo. Veja só! Esse primeiro é um bolinho de feijão, de feijoada fit. Olha só que delícia! E a crocância dele, gente? Maravilhoso! E esse aqui, olha, é um escondidinho de carne seca. Olha a cremosidade disso! Olha isso aqui! Que delícia! Gente, e o cheiro? Incrível! Se vocês pudessem sentir o cheiro... Tá divino! A gente tem aqui também a nossa feijoada fit. Feijoada levinha, né? Olha só! Super cremosinha também. Sem palavras, gente! Você ficou com vontade de experimentar tudo isso aqui? Então, já acessa aqui o QR Code, que lá tem todo o passo a passo para você replicar no seu espaço vida saudável, ou então em casa mesmo. Tá esperando o quê? Vai lá e garante a sua!